Como a pessoa anda tonta ultimamente, um pouquinho tonta, mais do que habitual, nós vamos falar sobre as diversas causas da tontura hoje, pode ser? Combinado. Fechou? Fechou. Então roda aí. Então de última hora nós decidimos falar sobre o que causa tontura nas pessoas. As causas podem ser várias, labirintite, gravidez, o que mais? Diminuição da pressão arterial. Diminuição da pressão arterial e é o que nós vamos descobrir hoje aqui no Saúde e Ponto. Então seja bem-vindo aqui comigo, doutor Tiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fazia tempo que ele não ia gravar com a gente, viu? Andou, né? Andou, não? Tô brincando, gente. Então já vamos começar direto no assunto. O que pode causar tontura em uma pessoa? Não sei. Na verdade o termo tontura ou tonteira, ele tem até um cunho popular mesmo, né? De queda, de falta de equilíbrio, né? Então a gente tem um órgão responsável pelo equilíbrio, que é dentro da região cerebral, que é o cerebelo, que faz com que a gente consiga ter esse nível de sensação, de mudança, de planos espaciais, assim, na hora que a gente tá pisando, no alto e no baixo. Mas também tem um órgão responsável pelo equilíbrio, que tá dentro dos ouvidos, que é chamado de labirinto, né? E é por esse motivo que muita gente confunde tontura com labirintite. Tá na linguagem popular já a labirintite como sendo uma causa de tontura. Mas ela não é a mais frequente, por incrível que pareça. Então, na área médica a gente gosta de chamar as tonturas de vertigem. Vertigem. E aí a vertigem a gente consegue classificar ela em vários campos de investigação. Desde problemas otorrinolaringológicos, que no caso seria a principal, a vertigem, paroxística benigna, vamos falar de palavrão. Deus do céu, eu sabia. Fui hênicas com as palavras difícil. São os termos técnicos que a gente tem que... E tudo em medicina... Vertigem Paroxística Benigna. Agora fala isso bem rápido. Vertigem Paroxística Benigna. VPB. Que tudo em medicina também tem as siglas, né? Então, a vertigem paroxística benigna é confundida com a labirintite. Mas, na verdade, são cristalzinhos que são formados dentro dessa região, né? Ali, da própria... Da cóclea, né? Ou da... A parte anatômica mesmo, dentro do ouvido médio ali. Cóclea. Cóclea, é. O que é isso? Você não sabe nem eu. É uma estrutura que faz parte do ouvido. Do ouvido. E aí, ali, tem uma substância que se circula ali, né? E auxilia na questão da audição. Mas que também faz com que nós tenhamos a noção mesmo da sensação de estar nesse plano. De não estar flutuando, de não estar deslizando. Então, a gente tem uma noção espacial em relação à nossa posição da cabeça. O que é frequente? Quando a gente faz mudança brusca, né? De posição. Então, eu vou abaixar pra amarrar o sapato e volto. Essa mudança faz com que alguns cristalzinhos que se formam. E aí, tem pessoas que formam cristais, outras pessoas não formam os cristais. Mas, em geral, esses cristalzinhos, eles irritam essa região. E aí, dá aquela sensação de que vai cair, né? De que vai ter a queda. Isso é nesse daí que você falou. Da vertigem, exatamente. Que também pode ser labirintite. Não é labirintite. Mas a vertigem também pode ser labirintite. Então, a labirintite é uma estrutura que chama labirinto, que você vai ter a inflamação dessa estrutura, muito frequentemente relacionada com quadros de dor de garganta, de resfriado, quadros virais. Então, é frequente as pessoas, após episódios de resfriado, de gripe, de dor de garganta, terem uma sensação de tontura, de vertigem. E aí, a gente vai poder chamar isso de labirintite, que é um quadro que vai melhorar sem muita medicação, assim. Sem muita... não precisa de medidas de tratamento crônico contínuo. Entendi. Outra causa pode ser a queda de pressão. Isso. A queda de pressão, principalmente quando a gente tem populações mais envelhecidas. Hoje é muito frequente as pessoas terem pressão alta e tomarem muitos remédios para a pressão alta. E, além disso, o próprio envelhecimento faz com que você, mesmo não tendo pressão alta, possa ter uma queda na pressão. Por uma questão de desidratação. E idosos é muito mais comum. Ou por conta de alterações cardiovasculares mesmo. Por exemplo, eu tenho um problema no coração e o coração não bombeia direito e a minha pressão, ele não consegue ter força suficiente para mandar o sangue para a parte cerebral. Então, o cérebro vai ter uma dificuldade de receber sangue. Isso pode fazer com que a pessoa tenha um pouco de tontura e pode, inclusive, desmaiar. Aí são causas de tontura que a gente tem que investigar, que são mais sérias. E também o próprio volume sanguíneo. Uma pessoa com anemia, por exemplo, ela pode ter tontura porque o sangue não está circulando direito e não está fazendo com que o seu cérebro receba... Gente, tem um monte de coisa que pode causar. Alteração de tireoide pode causar. Caramba! Então, assim, quando a gente fala de tontura, né? E aí a pergunta que a gente mais ouve, né? Quem que eu procuro quando tem tontura, né? Eu não vou contar que eu perguntei isso para ele essa semana. Não me diga! O médico de família, eu vou, obviamente, defender a minha especialidade, mas o médico de família, ele vai ouvir essa queixa, ouvir essa demanda e poder falar, ó, esse é um problema que você precisa do doutor Rino, esse é um problema que você precisa do cardiologista. Seria um clínico geral, o médico de família? É, o médico de família, ele vai fazer esse papel de clínico geral, mas cuidando também de crianças, de idosos, de mulheres, né? Mas aí a gente deixa para falar do médico de família no outro dia. Mas, assim, a gente pode procurar um especialista se a gente já tiver alguma alteração direta naquela parte do corpo. Então, eu já tenho problema de distúrbio de audição, vira e mexe eu tenho infecção de ouvido. Aí eu estou com tontura, né? Eu vou direto no otorrino, né? Porque possivelmente está ligado à questão do ouvido. E aí já é do especialista. Mas pode ser uma alteração de glicemia. Você está... Cada hora entra uma coisa, né? Você está deixando de se alimentar, né? E aí você tem tontura para desmaiar. Não se alimentar direito. E você pode também... Estar grávida. Está com alteração ligada, na verdade, ao campo aí, materno infantil, né? Na verdade, vai estar dentro dessa área, né? Agora, ter as tonturas que são inespecíficas. São tonturas que a gente investiga, investiga, investiga e não encontra. Podem também ser explicadas dentro do campo aí da saúde mental, né? Sério? É. E muito da psicossomática que a gente fala. Então, assim, o que está acontecendo na sua vida que está meio desequilibrada? Entendi. Aí a gente já entra numa outra abordagem, que é o significado que as pessoas dão para os sintomas. E quando a pessoa vive em total desequilíbrio? Pode ser explicado por uma tontura. E aí a gente vai fazer uma discussão a respeito de planos de cuidados, de planos da vida, né? Em que campo da vida está tendo desequilíbrio? É na área financeira? É na área afetiva? É na área da família? Então, é aí que a gente vai ampliar o cuidado que não é só dar um remédio para a tontura. Quando a pessoa tem um quadro desse que fica muito enjoado, muito nauseado, também tem alteração de visão, de nistagmo. O olho fica assim, ó. Fica meio aceleradinho para os lados, assim. A gente chama isso de nistagmo. Então, existem sinais que o corpo vai dando para a gente, para os médicos, porque isso também é uma coisa que é importante procurar o profissional médico, né? No caso, para fazer a investigação. Então, ele com exame físico, exame clínico, medindo a pressão, pedindo algum exame mais tranquilo de sangue, vai conseguir fazer um diagnóstico e encaminhar para o especialista correto para que essa investigação possa ser mais aprofundada ou não. De repente, é uma investigação simples, o tipo um beta HCG e você está de parabéns, tem um bebê, né? E a pessoa chora ou comemora. Né? É. Dependendo de quem, chora ou comemora. Exatamente. Mas olha que legal, você viu como existem vários tipos de tonturas? Então, a dica principal do programa é procure o médico da família. Esse profissional vai ser importante para ampliar esse leque de investigação, poder realmente olhar para a pessoa quais são as demandas, necessidades de saúde que ela traz e encaminhar para o especialista correto, né? Então, a dica é essa, gente. Não dá para falar muito sobre cada uma das doenças que pode ocasionar tontura, senão a gente fica aqui 24 horas falando. Certo? Hoje foi rápido, fácil e... Né? Foi bem... Prático. Surpreendente. É, foi assim, de última hora. Então, lembre-se, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário, mande a sua pergunta que o doutor aqui responde, tá bom? A gente se vê no próximo Saúde é Ponto. Valeu? Tchau. Tchau.